Mostrando o que? Aglomeração de pessoas, olha só quanta gente. Essas imagens foram feitas no Parque do Jardim Nova Esperança, na região noroeste da capital. Várias pessoas desrespeitando o distanciamento social, muitas sem máscaras. Próximo ao parque, uma pessoa foi atingida por uma linha com cerol. Qual situação como essa tem se tornado cada vez mais comum? Olha só a foto. O pescoço ferido, atingido por linha de cerol. E as pessoas continuam com essa brincadeira criminosa e aí fazendo cada vez mais vítimas.